O sucesso da semana, um conjunto jovem com muito ritmo e bom humor. Blitz, você não soube me amar. Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí, finalmente, você encontra o grupo. Que felicidade. Que felicidade. Você convida ela pra sentar. Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem choro. Desce dois. Desce mais. Amor, fez uma porção de batata frita. Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá, 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 blá. Ti, 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 ti. Você diz pra ela. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas realmente. Mas realmente. Eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar Você não soube me amar Todo mundo dizia que a gente se parecia Procheio e tal e coisa e tal E realmente a gente era, a gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar 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 No começo tudo era lindo, tudo divino era maravilhoso Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu Você não soube me amar 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 Amor, o que que cê tem? Cê tá tão nervoso Nada 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 Foi besteiro dessa prática Dessa maneira assim dramática Eu tava nervoso Nosso amor é uma orquestra sinfônica Eu sei E esse beijo é uma mamacônica Você não soube me amar 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 Oh, baby, não